Olha, o governo terá uma semana de negociações para conseguir aprovar a mudança da meta fiscal. Está conosco aqui no Jornal da Manhã o relator do projeto da revisão da meta, o deputado federal Marcos Pestana, do PSTB de Minas Gerais. Deputado, bom dia, obrigado pela gentileza. Bom dia, é um prazer enorme falar com vocês, com os ouvintes da Jovem Pan. Deputado, o senhor também foi o relator da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Isso pode, de uma certa maneira, facilitar o trabalho do senhor? Evidentemente, ao relatar a LDO, eu tomei pé da realidade. O Brasil vive uma gravíssima crise, a maior recessão da sua história, um estrangulamento fiscal extraordinariamente grave e, por outro lado, a consciência na sociedade e no Congresso é um tanto tênue em relação aos efeitos do estrangulamento fiscal, que é o centro, o coração da crise brasileira. Sem enfrentarmos corajosamente a questão do limite orçamentário do setor público, nós teremos um endividamento crescente, que é completamente discrepante de outros países emergentes. Nossa dívida vem crescendo em ritmo de bola de neve. Nós não teremos juros suficientemente baixos e, portanto, não teremos a retomada da confiança e a volta dos investimentos e do crescimento econômico. O centro é preciso ter essa consciência. Parece que o economês, linguagem própria do métier econômico, afasta as pessoas da discussão, mas qualquer trabalhador, qualquer dona de casa, qualquer família, o ouvinte da Jovem Pan sabe, na sua vida pessoal, não é possível gastar indefinidamente muito mais do que se tem. Agora, deputado, Denise Campos de Toledo, quem está falando, o senhor é favorável à ampliação da meta, como foi definido na semana passada, porque a gente tem visto várias declarações de congressistas contra essa ampliação, por julgar que o governo deveria promover um ajuste mais sério, mas, ao mesmo tempo, o Congresso foi responsável pela dificuldade adicional de o governo não conseguir cumprir a meta. Tem a retomada agora da conversa em torno do REFIS, reuneração da folha de salários. Então, é uma posição meio contraditória. Eu queria saber qual a sua linha de defesa ou não dessa meta colocada pelo governo. Primeiro, em relação à meta, não é questão de se é a favor ou contra, torcer para o lado A ou B, na verdade, é o raio-x da tragédia fiscal brasileira. É a constatação da realidade. Meta é um objetivo que se persegue, se luta, se trabalha para alcançar. Mas, no caso, a meta que estava colocada para esse ano e para o ano que vem, pressupunha umas sete eventos que se frustraram. A receita está caindo num ritmo muito preocupante, fruto da recessão, fruto também de eventos setoriais. Por exemplo, nas telecomunicações, a receita está crescendo muito, provavelmente em função do crescimento da voz sobre internet, que não é tributada. E tem o que você falou. O Congresso é parte presente. Na questão do refiso do Reonera, da Reoneração, da Folha e das receitas previdenciárias, o Congresso agiu no sentido de descaracterizar, de definhar... Mas o senhor acha que o Congresso aprova essa meta, deputado? E quando, deputado? Acho que sim. Porque tem urgência, né? O governo precisa da sanção dessa nova mudança. Não, eu terei uma reunião com o ministro Meirelles e o ministro Diogo amanhã. Vou acompanhado do relator do orçamento e do presidente da Comissão Mixta do Orçamento. Será amanhã ou meio-dia. A meta reprojetada, ela é parte da leitura da realidade. Eu não vejo como não aprovar a meta, porque é preferível ter transparência, recuperar a credibilidade da contabilidade pública, do que falsear como foi a contabilidade criativa, as pedaladas fiscais, isso que minou a confiança dos investidores, das agências de classificação de risco na economia brasileira. Nós teríamos que aprovar num prazo recorde de duas semanas, porque o orçamento chega dia 31 de agosto agora. E se não aprovarmos até o dia 29, que a revisão precisaria ser sancionada no dia 30, nós teríamos um orçamento sabidamente, confessamente, distorcido, com uma meta que já se sabe de antemão, que não vai ser cumprida. Deputado, o professor Vila. Deputado, bom dia. Mudando um pouco de assunto, o senhor é um homem muito ligado ao Écio Neves e tal. O senador Écio Neves, só relembrando ao nosso ouvinte, está licenciado à presidência do PSDB e pesa sobre ele acusações gravíssimas. Aquele áudio da conversa dele com Joesley Batista é uma das coisas mais pavorosas da história recente brasileira. E olha que nós não temos uma boa história política dos últimos tempos, tal. Dos dois milhões, quando ele manda o seu primo Fred, primo dele, Aécio, recebeu dinheiro, disse que vai apagar o primo, que na linguagem da marginalidade significa mandar matar, tal. Como é que o senhor convive com o Aécio Neves, senador pelo seu estado, presidente do seu partido, que pesa acusações tão graves de corrupção? Olha, o senador Aécio Neves foi o maior governador de Minas desde Juscelino Kubitschek. Ele fez uma administração que marcou época, é uma pessoa respeitada, admirada em Minas Gerais, e que, você tem razão, teve um evento, caiu numa armadilha de um réu confesso, um bandido que ganhou regalias num acordo inédito, na delação premiada, uma pessoa que se vangloria de ter corrompido metade da República. Sim, mas a gravação, deputado, desculpe, é pegar a gravação em si, que o que importa é o fato, não o que o Joesley fez, quer dizer, a conversa é muito grave, né? Não, é preciso ter tolerância zero com a corrupção. Ali, o senador Aécio disse aos seus correligionários, aos seus amigos do partido, ele reconhecendo o erro de um diálogo extremamente infeliz, ele falou que, e está se defendendo na justiça, que precisava, não tinha o dinheiro para pagar seus advogados e que estava oferecendo um apartamento da família. Há cinco empresários, grandes empresários, ele ofereceu esse apartamento e no processo os empresários estão confirmando isso. E fez isso com o Joesley, que aí propôs um empréstimo de dois milhões, uma questão que não envolvia interesse público, recursos públicos, mas o diálogo realmente foi infeliz. Agora, Vila, eu sou seu leitor permanente, eu te acompanho há muitos anos, você desempenhou no governo do PT uma função crítica muito relevante, que quando a intelectualidade estava anestesiada e renunciava de fazer seu papel crítico, é preciso tolerância zero com a corrupção, mas é muito importante preservar, porque é uma conquista histórica contemporânea, os pressupostos da democracia, que é a presunção de inocência, amplo direito de defesa, o devido processo legal, evitar abusos de autoridade, mas atender a expectativa da sociedade, que é uma revolução ética na vida pública brasileira, que chegou, porque é uma situação insuportável, você tem a maior recessão da história, um estrangulamento fiscal gravíssimo, acompanhado o maior escândalo também da história. Então, é um contexto explosivo, nós precisamos preservar a democracia, retomar o desenvolvimento e o senador Aécio, como todos os outros, vai se defender, exercer seu amplo direito de defesa na justiça e perseguir a comprovação da sinocência. Ele teve um momento extremamente infeliz, mas que não anula a sua história, a sua trajetória, porque em Minas ele fez um governo transformador, que serviu de exemplo e modelo para muitas outras experiências em vários municípios brasileiros, em vários estados brasileiros. Deputado Federal Marcos Pestana, do PSDB de Minas, muito obrigado pela entrevista à Jovem Pan, boa semana, deputado. Uma boa semana para todos vocês e vamos trabalhar, arregaçar as mães, e trabalhar para que o Brasil saia do atoleiro a partir dessa herança nefasta, absurda do governo Dilma e que não está nada fácil por tudo que a realidade encerra em si. Estou sempre à disposição. Um grande abraço. Obrigado.